Olá, hoje vamos falar sobre a literatura e o mundo. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir a um documentário que se chama Cosmos. A primeira gravação desta série foi feita pelo Carl Sagan, um importante cientista e divulgador de ciência no mundo. A mais atual, que foi a primeira que eu assisti, é a do Neil deGrasse Tyson. Acho que no primeiro episódio ele vai fazer uma simulação. Ele vai tentar transformar tudo aquilo, desde o origem do universo até a atualidade, em como se fosse um ano de 365 dias. E aí ele vai colocar que o aparecimento do ser humano estaria lá às 23 horas e 59 minutos do dia 365. Ou seja, nós, a humanidade, nós somos muito pouco em relação ao universo. Toda vez que a gente assiste a uma série como essa, toda vez que a gente fala sobre, conversa sobre astrofísica, toda vez que a gente olha para o céu mesmo, a gente vê quão pequenos nós somos. Ao mesmo tempo, nós temos uma importância muito grande em relação ao planeta em que a gente vive. Um importante teórico, divulgador científico atual, que é o Yuval Noah Harari, ele fez então essa obra que se chama Sapiens, e ele vai então tentar desvendar como é que a gente conseguiu transformar a Terra desde o início, como a gente conseguiu se sobrepor às outras espécies semelhantes e conquistar a Terra, dominar a Terra da forma como a gente faz hoje. A produção da literatura passa por aí, a gente precisa entender qual é o nosso lugar no mundo, qual é o nosso lugar na Terra. Existe esse universo, muitos falam em multiverso, existe a galáxia de onde faz parte nosso sistema solar, existe o planeta Terra, que é o nosso mundo, o mundo que nós, como sapiens, conquistamos. E é interessante a gente ver quais são os caminhos que fizeram que a gente, de seres mais primitivos, pudemos nos acostumar, nos agrupar em grupos cada vez mais complexos e transformar o mundo, nesse mundo em que nós vivemos hoje. Então, o Yuval Noah Harari, ele vai falar que, para que nós chegássemos nesse momento, a gente precisou passar por três revoluções muito importantes. A primeira revolução seria a revolução cognitiva. Dessa revolução cognitiva, está a nossa capacidade de abstração, de imaginar coisas que estão além daquilo que a gente está cheirando, sentindo e vendo. Ele vai dizer o seguinte, mitos, lendas, deuses e religiões apareceram pela primeira vez com a revolução cognitiva. A partir do momento que a gente pôde pensar em abstrações, em coisas que a gente não via, a gente pôde pensar em lendas, em mitos, em deuses que tentassem explicar o mundo em que a gente vivia, A segunda revolução, e a partir daí, aquilo que ele vai chamar de ordens imaginadas, elas foram ficando cada vez mais complexas e ainda hoje o nosso mundo é regido por essas ordens imaginadas, que ele vai descrever no livro de forma bastante detalhada. A segunda revolução seria a revolução agrícola. Por essa revolução, a gente pôde agrupar um número cada vez maior de pessoas e se assentar em lugares. Isso possibilitou a existência de cidades, de vilas, tal como as que a gente conhece hoje. Claro, no início, muito mais primitivas. Mas a ideia de que você pode produzir comida, que você não depende de ficar coletando, caçando, faz com que o homem pôde se acomodar em sociedades cada vez maiores e isso possibilitou, então, a existência de grupos mais complexos e junto com essas ordens imaginadas surgidas lá com a revolução cognitiva, a gente foi se transformando. A terceira revolução seria a revolução tecnológica, que é a que permite que a gente esteja gravando esta aula hoje assim. Ele vai dizer o seguinte, que todas as sociedades são baseadas em hierarquias imaginadas, mas não necessariamente nas mesmas hierarquias. Então, se a globalização nos junta a partir da tecnologia, a gente sabe também que existem ordens imaginadas diferentes nos diferentes países, nos diferentes grupos étnicos e aí vai. Dessa relação entre ordens imaginadas e o poder do conhecimento, a gente tem algumas obras que a gente poderia já comentar com vocês, como as distopias. A Revolução dos Bichos, por exemplo, vai falar sobre como o poder de um grupo que se julga seleto, pode sobrepor uma situação que já era opressiva e instalar outra opressão. E é interessante aqui que os bichos que são submetidos, eles não têm acesso ao conhecimento, só o grupo que mantém o poder é que tem acesso. Nessa obra aqui, também as mulheres são afastadas do conhecimento e da política, da gestão pública, e elas são limitadas a algumas funções. Então, notem como o conhecimento, ele é importante para a nossa sociedade e ele pode definir a maneira como a gente se organiza. Nessa outra obra, que eu acho fundamental para a gente pensar literatura, que se chama Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, a gente vai pensar num mundo em que não existem mais livros, porque os livros são perigosos, que tudo nos vem por mídia, tudo nos vem por TV, por rádio, né? E a gente vive um movimento bem próximo, né? Será que aqui é uma sociedade distópica, mas a gente vê aí uma espécie de controle, de padronização de todos a partir das mesmas mídias. Mas tudo isso pensando, então, em como nós chegamos até aqui, né? A partir dessas três revoluções, formando sociedades mais complexas, aumentando a complexidade dessas ordens imaginadas, a gente pode chegar aqui, né? A gente acredita em várias coisas juntos, e isso possibilita que a gente viva em sociedade. O segundo tópico que eu queria destacar é a relação da literatura e do mundo, né? Nós, quando a gente pensa no mundo enquanto planeta Terra, a gente vai pensar, então, que existem esses seis continentes, que existem países que fazem parte desses continentes, e cada país tem várias obras que fazem parte dessa lista, desse cânone literário, né? Esse sistema literário. Quando houve uma ocasião em que o internauta, ele criou o mapa do mundo, da literatura do mundo, ele vai escolher, então, ele escolheu algumas obras que são representativas de alguns países. Então, ele escolheu o Dom Casmurro, para falar do Brasil, o Sol é para Todos, para representar os Estados Unidos, a Divina Comédia, para representar a Itália, que é mais a Ilíada, para representar a Grécia, e aí vai, né? Então, a gente tem, de fato, a literatura ajuda a construir essa ideia de nação. Por isso que é tão importante, quando um país se torna independente, ele construa uma literatura que, de alguma forma, avalize, questione, né? Que construa essa ideia de nação, de povo. Outra coisa interessante para a gente pensar aí, então, é a questão dos clássicos. Essas obras que foram escolhidas para representar a literatura do mundo são consideradas clássicos, obras que fazem parte de uma lista que representa, então, cada país. Outra coisa que, outro ponto que eu queria falar sobre essa relação entre literatura e o mundo é o que a literatura faz por nós. Então, até agora, a gente viu, né? O que foi possível, como foi possível tornar a literatura uma realidade para nós, como nós, Sapiens, conseguimos alcançar uma sociedade tão complexa, capaz de fazer literatura, capaz de fazer boa literatura, capaz de fazer literatura para construir a ideia da nação e também para questionar as nações das quais fazem parte. E aí, a gente pensa nas questões das funções da literatura, das funções da arte, né? O Alain de Botton tem uma obra que se chama A Arte como a Terapia, que ele escreve junto com o John Armstrong e que ele vai, então, falar de como a literatura pode nos ajudar, a arte e a literatura podem nos ajudar enquanto pessoas, enquanto seres humanos, a entender melhor a gente mesmo, os outros e o mundo em que a gente vive. E ele vai selecionar, então, quatro grandes temas da arte, né? Que nos fazem, então, que a arte nos fazem compreender das nossas relações enquanto seres humanos, né? Um deles seria o amor, o outro seria a natureza, o terceiro seria o dinheiro e o quarto seria a política. Para essa disciplina, eu escolhi o amor, porque o amor, ele pode ter várias formas, né? Dentro da nossa sociedade. Então, o primeiro poema que gostaria de falar, o primeiro autor que gostaria de falar, ela poetiza a grega Safo, que tem um poema muito lindo que fala de amor e que diz o seguinte, o amor agita meu espírito como se fosse um vendaval a desabar sobre os carvalhos. O poema da Safo fala da intensidade do sentimento, como o amor, enquanto um ser divino, enquanto uma divindade, pode nos tomar, com que intensidade ele pode agir na gente. E isso justifica muitas das nossas ações, né? Em sociedade. Isso faz com que a gente entenda melhor as pessoas que estão apaixonadas. Já o Werther, que vai trazer um outro tipo de amor, ele vai falar do amor de sofrimento, né? Desse amor que não é correspondido. Do Goethe. E uma das frases dele é Estou sofrendo tanto. Será que já existiu alguém que tenha sofrido mais do que eu? E sofrer por amor é um tema muito conhecido da gente, tanto que está aí nas nossas rádios e forma meio que um novo gênero musical que é a sofrência, né? Sertaneja, que a gente tem escutado bastante. Também faz parte desse amor, né? Desse discurso sobre o amor a Mariana Alcoforado. Pra mim, ele é um dos textos mais bonitos sobre o amor da literatura universal. Ela vai dizer, entre outras coisas, o que vai ser de mim? O que queria que você faça? Ela tem um amor e ela é abandonada. Então, esse aqui não é não é correspondido e aqui é correspondido, mas depois ela é abandonada. Quem nunca passou por isso? Essa também é uma faceta do amor, né? O abandono, você ter que lidar com a perda de um amado e os motivos pra isso são vários. A Kate Mansfield, essa escritora australiana, ela vai falar de um outro tipo de amor que é muito interessante também, que é o amor por si mesmo. Principalmente, né? No caso aqui, que é uma protagonista feminina, né? Uma protagonista mulher. Ela vai dizer, como a civilização, a personagem, né? Como a civilização é idiota, por que se ter um corpo, se é preciso mantê-lo fechado no estojo, como um raro, raríssimo violino? É preciso que a gente se liberte, é preciso que a gente se ame, que a gente aproveite esse corpo que a gente tem, que a gente aproveite esse espaço, essa vida que a gente tem. Ela tá dizendo, é preciso que a gente se amar, né? É a primeira coisa. Muitas vezes a gente vê esse discurso também. Um outro texto interessante pra gente pensar, o amor, tem a ver com pertencimento. Amor ao lugar, amor ao seu lugar, amor ao lugar pro qual você vai, e as ilusões que podem advir daí. aqui nesse livro, No Seu Pescoço, da nigeriana Shimamanda Adichie, ela tem um conto que se chama No Seu Pescoço, em que ela vai usar a segunda pessoa, né? A terceira pessoa, você, a segunda pessoa, você, pra questionar essa relação do imigrante, daquela pessoa que deixa a sua pátria, que vai ser um estrangeiro na pátria de outro, e que sente essa disparidade, né? Entre você estar no seu país, numa situação precária, e você buscar uma situação melhor, num país que oferece muito, que parece oferecer muito, que na verdade entrega muito pouco. Essa protagonista, ela vai pros Estados Unidos, e ela começa o conto dizendo o seguinte, você pensava que todo mundo nos Estados Unidos tinha um carro e uma arma. Suas tias, tios, primos, pensavam o mesmo. E aí ela vai escrever sobre como essa expectativa é quebrada com o que ela vivencia, nesse país dito, né? De grande democracia, de grandes oportunidades. Como é que é a vida desse imigrante nigeriano nos Estados Unidos? Isso também é uma forma de amor, a gente amar o outro que chega no país da gente, a gente amar o país do qual a gente faz parte, ou a gente não amar, né? E por fim, tem uma obra de uma jornalista chinesa que eu acho muito tocante, que é As Boas Mulheres da China, eu escolhi um dos relatos dela, né? Da Xin Han, e que vai dizer o seguinte, vai falar da menina que fez uma amizade com uma mosca. A partir de então, bastava que minha mãe não estivesse na sala pra que meu pai me prensasse atrás da porta. Foi quando, foi quando eu fiquei com medo cada vez maior desse amor. Então, muitas vezes, aquilo que se chama amor pode esconder opressão, pode esconder várias formas de opressão. Ainda nessa relação de amor, a gente pode pensar, quando o sentimento envolve poder, quando o sentimento envolve poder, a gente tem, por exemplo, essa relação da construção de uma nação, uma nação que foi colonizada, que precisa lutar contra o opressor pra ter a sua liberdade, pra construir o seu país. Desse amor por si mesmo, desse amor da construção do casamento como um lugar do amor, e que isso nem sempre se realiza, como em Madame Bovary. Dessa relação entre o eu e a sociedade, esse absurdo que pode ser um sujeito que não é mais considerado útil pra sociedade, como em A Metamorfose do Kafka. Essa relação tênue, essa relação tensa entre política e família, que aparece em Hamlet de Shakespeare, que também é um clássico. Quando a gente pensa também no nosso lugar de seres humanos no mundo, a gente pode pensar na nossa relação com a comida, em como a gente se tornou, a gente se colocou como tão importante, capaz de comer alguns outros seres que fazem parte do mesmo lugar que nós, que vai ser questionado nessa obra aqui da Han Kang, A Vegetariana. E aí, um outro tipo de amor seria o amor pelo lugar em que a gente vive. E aí a gente retorna, a gente faz, fecha esse ciclo entre literatura e o mundo. Que mundo é esse? A gente pode contrapor aqui, por exemplo, quando a gente estuda a literatura brasileira, a gente começa pela carta do Pero Vaz de Caminha, a carta ao rei do Manuel. E aqui a gente tem uma descrição dessa natureza maravilhosa do Brasil, desses seres que são pacíficos, mas que são selvagens, da necessidade de salvar essa gente. E, de repente, eis que um indígena lança uma obra em que ele vai dizer que, na verdade, quem precisa ser salvo somos nós. Estamos criando um mundo a partir da destruição dele próprio e que a gente não tem para onde ir se a gente sair daqui. Então, vocês notem como esses grandes temas percorrem a literatura, como existem várias coisas que a gente pode usar, como tema literário, que a gente pode estudar, e várias perspectivas diferentes de construir uma obra literária. É sobre isso que a gente vai estudar nessa disciplina da introdução aos estudos literários e que eu espero que vocês tenham um grande prazer em conhecer um pouco mais. Legenda Adriana Zanotto